Quanta história cabe num 2020? Devastação. Racismo. Pandemia. O mundo passa de um milhão de mortes pelo coronavírus. Quanto aprendizado cabe no 2020? Vidas negras importam. Heróis são humanos. É possível mudar. Separar não é deixar de estar junto. O mundo parou. A história não. Hoje, depois de A Força do Querer. Retrospectiva 2020. um Vamos lá. O mundo parou. O mundo parou. Tudo bem.